Olha só que legal, uma dica para você que tá querendo montar um podcast, fazer aí suas produções para a internet, tá aqui ó, uma solução com custo muito acessível e com alta qualidade. Câmeras AIDA, as microcâmeras ou POV câmeras, que são câmeras de ponto de vista, que são câmeras com sinal Full HD e também 4K, essa daqui é a Full HD 100A e as outras duas que nós estamos colocando aqui são as câmeras HD 100A. Elas estão conectadas nesse sistema portátil tudo em um, o YOLOBOX PRO, que é um sistema incrível, dá uma olhada o que ele consegue estar fazendo aqui. Estamos com os sinais das três câmeras entrando nas portas HDMI, onde facilmente você pode clicar e fazer o corte da sua câmera. Eu também posso colocar caracteres, eu venho aqui ó, quero colocar ali o logo, o texto, o nome, posso colocar também as redes sociais, posso estar criando aqui um novo caractere, então posso escolher o tipo de caractere que eu quero estar criando, o tipo de gráfico. Feito isso, a gente pode simplesmente dando um clique e jogar ele para o ar, como até um cronômetro, um contador aqui, onde eu já estaria mandando aqui um sinal de 10 minutos. Eu ainda posso estar adicionando placar eletrônico, aqui eu tenho o scoreboard, se eu colocar já fica aqui esse score, eu posso estar somando aqui time 1, time 2, posso também estar ajustando como se fosse uma mesa de áudio aqui para cada um dos canais do HDMI, nós temos uma entrada e também eu posso já selecionar para quais plataformas eu quero estar enviando. Ele trabalha com múltipla plataforma, eu tenho aqui já YouTube e Facebook, é só eu clicar aqui agora em Go Live, ele vai falar, tem certeza? A hora que ele avisar ali, já vamos estar ao vivo e já é uma transmissão sendo realizada com um sistema muito legal. Olha aqui para vocês conhecerem essa camerazinha, essa aqui é a AIDA, olha que câmera interessante, é uma câmera simples, é uma câmera para ficar parada, como aqui no podcast, onde as câmeras ficam ali sem precisar estar movimentando, posso fazer um upgrade com uma lente mais legal e também está utilizando o sistema de áudio de áudio aqui, os microfones já direto para quem está fazendo podcast ou utilizar um sistema como esse, o microfone da Hollyland, o LARC 150, pode também colocar ali uma mesa de áudio, um trabalho melhor. E aí Jeff, está chegando aí o streaming? Opa, estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Que legal, muito bom. Então é isso, fica a dica para vocês, quer produzir o seu primeiro podcast, quer comprar os equipamentos? YOLOBOX com as câmeras AIDA e os tripés e IMAGE. com E aí AIDA